Obrigado! Obrigado! Não! Abaiß! Abaí! P觸ar! Não, não! Hein? Não! Se uniforme! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 O que é isso? Aplausos 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 Non, non Non, non Encore Alors, encore Bienvenue Applaudissements Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado, comeénigtes, ses ha Yasin. Obrigado, come en Mutta. adjusted. Aécute, que é�s dite. Obrigado. Boa! 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 É isso! Boa! Boa!